Esse hino não pode e nem vai morrer nunca. Peraí, eu acho que eu só encontrei versão de estúdio aqui. Não tem ela ao vivo. Mas vamos ver, eu não sei do que é. Parece que é rock, né? Grândola Vila Morena com íris. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena. Em cada esquina ou amigo, em cada prostigualdade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. A sonda de uma cegueira, que já não sabia a idade. A sonda de uma cegueira, que já não sabia a idade. A sonda de uma cegueira, que já não sabia a idade. A sonda de uma cegueira, que já não sabia a idade. A sonda de uma cegueira, que já não sabia a idade. Grande Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é a quem mais ordena. O povo é a quem mais ordena, terra da fraternidade, grande Vila Morena. O povo é a quem mais ordena, terra da fraternidade, grande Vila Morena. O povo é a quem mais ordena, terra da fraternidade, grande Vila Morena. Eu acho que ficou meio distoante um pouquinho, não que eu não tenha gostado. Eu gosto muito de rock and roll, heavy metal e tal, mas eu achei um pouquinho exagerado. Eu acho que podia ter sido um pouquinho mais suave, mas é boa, eu gostei. Eu achei legal, achei legal. Ah, eu gostei, sabe? Eu acho que cada um tem o seu jeito de expressar aquilo que sente, aquilo que pensa. É a liberdade, afinal, né? Exatamente. Eu gostei, viu? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Obrigado.